Essa é a Praça da Bandeira na cidade do Moreno Aqui é a avenida principal da cidade do Moreno Onde você vê aqui pela TV Terra do Seu Caliente Praça da Bandeira nas praças mais antigas da cidade do Moreno Cidade do Moreno, Praça da Bandeira na terra dos eucaliptos Aí no fundo você vê o coreto da cidade do Moreno Aqui da Praça da Bandeira Coreto antigo E toda a Praça da Bandeira vista ao fundo TV Terra dos eucaliptos pra você, direto da Praça da Bandeira em Moreno Obrigado pelo carinho da sua audiência Terra dos eucaliptos TV Terra dos eucaliptos, Moreno visto pelo mundo Terra dos eucaliptos